Hoje tá mais tranquilo, hoje. Madureira, 14 de dezembro de 2022. Ambas, CNR 3001, primeira família, subindo no Expresso, já casada com a 3027. Ambas, CNR primeira família. Tem uma CNR aqui no Santa Cruz Parador. Vai sair já já. Vai entender esse tempo. Ontem, um chuvão. Hoje o sol vai partir lá. É a 3043, a gente mora com a segunda família, a casada com a 307. Tem uma Zareira.